O projeto de lei apresentado pelo senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, prevê descontos de pontualidade aos estudantes que possuem financiamento junto ao FIES. A medida tem o objetivo de reconhecer o mérito de estudantes que se mantiveram adimplentes. Wellington afirma que a recuperação de crédito de alunos inadimplentes é justa, mas é preciso reconhecer o mérito de quem paga em dia. Ele também ressalta que a medida estimula o pagamento atualizado. Eu fiquei muito feliz como aqui aprovamos o FIES para mais de 1 milhão e 200 jovens que puderam rolar as suas dívidas até 92% de desconto. Estamos agora, apresentamos um projeto para incentivar também aqueles que pagaram em dia para ter também algum incentivo para montar o seu negócio, para continuar pagando de forma adimplente. Caso o projeto seja aprovado, o desconto será concedido pelo Banco de Origem do Contrato de Financiamento, mas o valor será definido pelo Comitê Gestor do FIES. No momento, o projeto aguarda a designação de relator.